Esquece o nosso amor, vê se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer, e você não merece Mas isso acontece, acontece que meu coração ficou frio O nosso ninho de amor ficou vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece, mas vê se me esquece Não quero, não quero, não quero, não quero Não quero, não quero, não quero, não quero Não quero, não quero, não quero, não quero